A menos de dois meses da Copa das Confederações, os governadores das cidades-sedes fazem os últimos ajustes para que o direito do consumidor seja respeitado. Mas outra preocupação é com o direito das crianças e adolescentes que vão estar de olho nessa competição e na Copa do Mundo. Uma das preocupações é quanto à venda de bebidas alcoólicas durante os jogos. A Copa das Confederações e a do Mundo, eventos que serão sediados no Brasil, vão trazer exceções às regras que já existem. Exemplo, a Lei Geral da Copa. Ela liberou a venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios. Nós podemos constatar que a Lei Geral da Copa, ela suspendeu o artigo no Estatuto do Torcedor, que restringe o consumo de bebidas alcoólicas pelos torcedores que se encontram presentes no campo. Agora, a preocupação dos órgãos de proteção da criança e do adolescente é como evitar que menores de idade tenham acesso a essas bebidas. Em Brasília, fiscais da Vara da Infância vão estar em uma sala dentro do estádio, reservada ao Poder Judiciário. Eles serão chamados sempre que acontecer um problema envolvendo um menor. Mesmo no período da Copa, não é permitido a venda de bebida alcoólica à criança ou ao adolescente, é uma contravenção penal. Os comissários que estarão presentes nos jogos estarão ali para orientar os pais, se for verificado alguma situação de negligência, está chamando o pai para conscientização e a sua responsabilidade enquanto detentor do poder familiar. Uma das preocupações da Vara da Infância durante os jogos esportivos no Brasil é a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade dentro dos estádios. Aqui no Estádio Nacional de Brasília, os menores deverão entrar acompanhados ou com autorização dos responsáveis. Estrangeiros menores de idade também deverão seguir a legislação local. O Conselho Nacional de Justiça criou um fórum para fiscalizar a participação de crianças e jovens nesses eventos. Esse fórum, ele congrega representantes dos tribunais de todas as cidades-sede. Nós temos vários pontos, um principal deles é evitar trabalho infantil, ainda há isso no Brasil. Segundo, evitar a exploração sexual da criança e da adolescente, o turismo sexual, digamos assim. O terceiro, propiciar que essas crianças tenham esses grandes eventos como oportunidade de crescimento e de ter o direito à convivência e ao esporte que é garantido constitucionalmente. O Estado de Minas Gerais ainda não autorizou a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Para o procurador Antônio Baeta, a Lei Geral da Copa desrespeita o artigo do torcedor que trata do consumo de bebidas e é contrária à política nacional com relação ao álcool. A política nacional com relação ao álcool, ela vem como base, princípio, que hoje essa questão do álcool é uma questão de saúde pública. Os índices aí, a questão de alcoolismo, elas estão cada vez maiores e principalmente o álcool, a toda evidência, não se combina com o esporte. Então, há uma contradição muito grande ao ser liberado o álcool para um dos eventos maiores que existem dentro do esporte, que é a Copa do Mundo e a Copa das Confederações. Essa preocupação não é apenas das autoridades. Eu acho que até nem devia ser vendido nos estados de bebida alcoólica, que o esporte não tem nada a ver com bebida alcoólica. Eu creio que mesmo com a fiscalização, se for liberado, crianças vão beber, adolescentes vão beber. Tanto fora quanto dentro. Por quê? Ah, porque bebida alcoólica em si já é prejudicial, já é maléfica. Para menor então, que não tem noção, os menores não têm noção de nada. Por exemplo, o ruim que vai ser dado aos jovens que vão estar no estádio, crianças e adolescentes. Ela é contrária totalmente à política nacional que o país vem adotando com relação ao álcool. Difícil essa coisa aí, porque lá, o que a gente tem lá mais atrás, os pais faziam o caminho dos filhos. E hoje é o mundo quem faz. E hoje é o mundo quem faz.